Sou a letra J, o meu som é assim, vamos cantar juntinhos pra você aprender já já. J de jacaré, J de janela, J de joaninha, J de jornal, sou a letra J, o meu som é assim, vamos cantar juntinhos pra você aprender já já. J de jacaré, J de jornal, sou a letra J, o meu som é assim, vamos cantar juntinhos pra você aprender já já.